Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick. Galera, ainda bem que vocês são antenados ao meu canal aí, porque graças a um comentário de um inscrito, eu acabei voltando aqui na minha conta secundária, vocês lembram dessa conta aqui? Essa conta foi aquela conta onde eu fiz o vídeo da trollagem da Fingerfang, Garena, Tessent, seja quem vocês quiserem que seja. Mas acontece que houve aquela trollagem lá de eles terem anunciado um Lucky Draw com dois personagens, no caso foi Mr. Karate e Goenico, não foi Elizabeth não, foi a Goenico, e na hora de fazer o drown, eles estavam anunciando o Nightmare Gizzy e Goenico, o que causou um rage gigantesco, aí muita gente reclamando, teve gente que parou de jogar, que eu já recebi mensagem de gente que falou que vou parar de jogar essa merda porque eu gastei todas as minhas economias e a empresa me trollou, enfim, foi um par de erro. A gente vai falar sobre uma coisa específica aqui nesta conta que eu acho que a empresa fez o correto. Bom galera, antes de mais nada eu peço para que se inscreva no canal, para você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo, eu peço para se inscrever, deixar aquele like maroto aí que sempre ajuda na divulgação do canal e dos vídeos também, siga nas redes sociais arroba canal Leon Vick no Twitter e Leon Vick no Instagram, além de seguir os canais parceiros aí, principalmente do Unplay. Então, a mensagem foi o seguinte, eu vi lá um inscrito falando que agora ele tem dois boss graças ao reconhecimento do erro da empresa, que ela deu como recompensa aí o personagem correto e manteve o personagem que ele tinha feito o lockdown, ou seja, saiu barato pra caramba, então teve gente aí que pegou personagens aí com uma certa quantia e acabou ficando com dois, na verdade dois personagens, eu deveria ter feito um... mas vamos lá, olha, aqui no e-mail, eu tenho algumas recompensas aqui de alguns dias da arena e eles deram esta caixinha aqui ó, subject 1 de 2 luck draw rewards, o que eles estão dando aqui ó, eles estão colocando aqui, querido jogador, nós pedimos desculpas pela inconveniência no caso, e o problema causado no evento de 1 de 2 luck draw, que é o draw do bar, e gostariam de fazer alguma coisa por nós né, peguem esse item e tenha um belo dia, tenha um bom dia. E aí você vai dar aqui ó, claim, o que que vai vir? Mr. Karate Box 4 estrelas, aqui ó, vamos ver, o que que eles fizeram aqui, vamos pegar aqui na caixinha, item, vamos, item, cadê, 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 cadê ele, cadê ele, cadê ele, tá aqui ó, Mr. Karate Box 4 estrelas, clicando nele, quem que a gente vai pegar, Mr. Karate, olha aí que coisa maravilhosa, ah, eu deveria ter feito esse investimento em outras contas também, rapaz, eu ia ter um boss muito barato, muito barato, bom, acabou saindo 2 APIs 15, 2 APIs 15, 4 estrelas, por 24 mil, eu até falei no vídeo que foi 26 mil que eu gastei, mas não foi 26 mil, foi 24 mil, então, saíram basicamente 12 mil de diamantes por API 15, então eu tenho agora 2 APIs 15 nessa conta, tudo bem que essa conta é uma conta secundária, eu não evoluo, enfim, mas o fato é que eu acabei conseguindo pegar dois personagens muito bons, que é a Goenico e o Mr. Karate, né, dois personagens muito chatos, então eu posso me dar aqui o direito de vir aqui no, em qualquer uma dessas duas aqui, deixa eu ver, 18 mil, 15 mil, 18 mil, 15 mil, 18 mil, 15 mil, quem que eu coloco aqui, quem que eu coloco, tá, eu vou tirar, deixa eu ver, eu vou tirar a Maturi daqui, e vou lá e vou colocar o Mr. Karate nessa conta, olha que beleza, olha que beleza, muito bom, né galera, bom, é, eu vou deixar aqui os meus parabéns pra empresa, nananananão Leonardo, nananananão, galera, é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui depois dessa parte, depois que eu gravei o vídeo, que eu esperei um pouco, eu comecei a fazer a edição do vídeo, é, eu precisava voltar aqui, então eu vou cortar esse vídeo, eu não vou continuar esse vídeo, vou descartar tudo que eu falei no final desse vídeo, pra não ter que fazer um vídeo depois, é, admitindo que eu falei bobagem, neste próprio vídeo eu vou fazer esse, esse adendo, tá, então, eu tenho a primeira parte aqui eu falando, e eu cheguei nos parabéns à empresa, e eu vou retirar os parabéns, parabéns coisa nenhuma, é, porque o que acontece é o seguinte, galera, é, de fato, ela tentou, a empresa tentou corrigir, dando um box de, do Mr. Karate de forma, entre aspas, de forma gratuita, tá, mas isso não é verdade, não é, tá sendo gratuito nenhum, porque ela acabou prejudicando sim o game de muita gente, por exemplo, pessoas que estavam querendo pegar o Nightmare Geese, se iludiu, pessoas que não acompanham, que não vê vídeos, ou que não vai atrás dos eventos, né, pra saber o que que, é, o que que tá sendo dado aí de, de, de benefício, ou de, é, de algum evento específico, viu a imagem do Nightmare Geese, e foi atrás do Nightmare Geese, e se ferrou, e se lascou grande, né, é, acabou gastando as suas economias, é, não pegou, agora, fica a dúvida, se vocês puderem me colocar nos, nos comentários aí, eu agradeço muito pra gente poder, é, saber, e se for o caso, até faça um vídeo depois comentando sobre isso, é, eu quero saber o seguinte, pra quem pegou o Mr. Karate, recebeu um box de Nightmare Geese, quatro estrelas, ou não? Se ela deu, ótimo, aí eu mantenho os meus parabéns, porque aí a pessoa foi lá, é, fez o investimento, fez o investimento errado, pegou o Mr. Karate, e, e aí a empresa foi lá e deu o Nightmare Geese pra pessoa que pegou o Mr. Karate. No meu caso, nessa conta aqui, eu acabei pegando a Elizabeth, e aí eu ganhei o box do Mr. Karate, é, então assim, pra quem não queria, pra quem não precisava do Mr. Karate, como que fica a situação? Pra quem queria, de fato, Nightmare Geese, é um personagem que curte, que é apaixonado, é fã do personagem, é, que queria opar, que queria, sei lá, pegar, fazer smacks do, do, do personagem, como é que ficou pra esse pessoal. Então, pra quem souber o que exatamente aconteceu com relação ao pessoal que fez o investimento e pegou o Mr. Karate, e, e se por acaso recebeu o Nightmare Geese, o box do Nightmare Geese, beleza, aí sim eu vou bater palma, tá, porque a pessoa acabou ficando, mesmo que não vai utilizar, acabou ficando com o Mr. Karate e o Nightmare Geese que tanto queria. E pra quem não, né, acho muito injusto, eu falei bobagem mesmo, tá, galera, desculpa, mil desculpas, eu fiz o vídeo na empolgação, né, não planejei fazer esse vídeo, não tinha roteiro nem nada, então eu fiz o vídeo na empolgação, e nessa empolgação eu falei um monte de bobagem, bobagens essas que vocês não vão saber, porque eu tirei a parte final do vídeo, mas, é, não justifica, assim, eu ter falado as coisas que eu falei, que realmente não, é, não tá correto, tá, a empresa cagou, pisou na bola grande, e pra resolver isso, não tem como fazer, é, de uma forma, é, agradável pra todos, ela acabou dando aí um personagem que muitas vezes a pessoa nem vai querer pegar aquele tipo de personagem. Então eu queria deixar aí, é, essa minha retificação, é, no próprio vídeo, né, até mudei aqui um pouquinho pra que eu pudesse fazer essa retificação, e eu vou upar esse vídeo daqui a pouco, de qualquer maneira, porque é, é revoltante, de certa forma é revoltante, não é a primeira vez que a empresa erra, e ela não consegue solucionar os seus próprios erros, e isso é incrível. Beleza, galera, bom, o vídeo era esse, é, espero que tenha gostado do vídeo, apesar que não tem informação útil de nada pra vocês aqui, mas é só pra mostrar o que aconteceu aí com relação ao, ao game, tá, então de novo vou pedir pra se inscrever no canal, deixar o seu like maroto, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau, tchau!